Hello people, oi gente, eu vou vim aqui pra trazer pra vocês, mas não, vamos lá meninas e meninos Hello people, oi gente, eu já vim aqui pra trazer pra vocês um vídeo de playlist de funk playlist de funk gente, eu nunca gravei, só gravei playlist de gringos com a borsa, mas a playlist de funk vai ficar foda E gente, eu vim aqui também pra trazer pra vocês que nesse dia eu consegui vir 85 inscritos Então vai ter vídeo, teve vídeo ontem, foi abertura, hoje o segundo vídeo e sexta-feira o último da iniciação de 80 e 5 inscritos para 90 E na, depois da sexta vai ter vídeo na quarta, na quarta, depois da quarta, vídeo na quinta da semana que vem Então bora começar Primeira música, a modinha do tempo, The Wonder, MCG15 Segunda música, melhor do baile, Dani Russo A menina que tá chegando na pista Incomparável, inconfundível, gastando as horas invicta E agora a nave decola, com meu bondinho mais style e nós é fã O resto é mosa, eu não tenho culpa de ser A melhor do baile Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile Essa é a música Cheia de marra, MCG15 Só que hoje eu sou teu professor Acho que é pinada e só relaxa Quando acende e faço massa Eu tô sedento, ela sedenta Então demorou, vamos ver quem aguenta Quarta música Quarta música Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não briga com ela não Olha a explosão Quando ela bate, cabum dá no chão Quando ela mexe, cabum dá no chão Quando ela joga, cabum dá no chão Quando ela sai, o bumbum no chão Chão, 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 chão Quando ela bate, cabum dá no chão Quando ela mexe, cabum dá no chão Música E última De todas que eu peguei, você foi diferente MCG15 De todas que eu peguei, você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Uma sentada daquela nervosa Faz o tempo que tu foi, eu digo, tá de volta Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Então gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu gostei, se inscreva no canal E ative a notificação Pra não perder mais nenhum vídeo daqui do canal Kawan Vlog E gente, foi muito trabalho pra editar o vídeo Pra dançar, deu erro 5 vezes E gente, por favor Se inscreva no canal e deixe seu gostei, viu? Música